Há uma prova no deserto que está prestes a começar. São 2.400 quilómetros pelas estradas, montanhas, desertos e noite de Marrocos. Tudo com um objetivo. Entregar bens necessários em aldeias remotas. Onde tudo é escasso e se torna insuportavelmente caro. Ou seja, não é bem só uma prova, mas uma aventura solidária. Em um dos carros deste ride, seguem dois bracarenses, de mala cheia, depois de 3 anos de preparação. O Uniride começou em 2012. Podia ser apenas mais um ride, isto é, um rally de longas distâncias, mas não. E dá um passo além do simples turismo por paisagens áridas e do desafio desde atravessar em colo. Pensado para jovens entre 18 e 28 anos, há uma regra incontornável. Os carros têm que ter mais de 20 anos e não podem ter tração às 4 rodas. E o motor tem que ser o original. Parece estranho, mas há sentidos muito práticos nisto. Para além de ser uma forma mais barata de participar, os carros antigos não só têm uma mecânica mais simples e fácil de arranjar, como consomem menos combustível e são mais leves. E assim, 150 carros vão, este ano, a partir de Tanger, explorar Marrocos pelo interior, atravessar a cordilheira do Atlas, em direção a Erg Chebi, um conjunto de dunas onde as mais altas podem ter 150 metros, que foi tornado famoso pelo Rally Paris-Dakar, cujas rotas também vão seguir até Marrakech. Depois, regressa-se ao ponto de partida, para apanhar o ferry de volta para casa, num percurso de 2.400 quilómetros. Mas quem é que participa nisto? É aqui que entram o Alexandre e o Miguel. Ambos Ferreira estão a preparar-se, desde 2019, para esta aventura. Mas porquê? Temos amigos que já participaram, e que nos deram um bocadinho o feedback de que é uma experiência espetacular. A somar a isso, desde sempre gostámos dos dois de carros, nós somos irmãos, o nosso pai levava-nos às competições aqui da cidade e essas coisas, e sempre gostámos de carros, sempre tivemos interesse um bocadinho por esse mundo. Associado a este projeto, que é um bocadinho o ideal para a nossa idade, e é uma forma de aliar aqui a solidariedade, a desporto automóvel, que se podemos chamar assim, com baixo custo, o que o torna acessível para nós, ao mesmo tempo que também é uma forma acessível de levar bens solidários a estas aldeias do deserto por onde nós vamos passar. Juntos, o Alexandre e o Miguel formam a Octanas Racing Team. Octanas é um nome ligado ao desporto automóvel, perante aos carros. Nós também fizemos aqui um trocadilho com o nome, que é, ao longo destes três anos de preparação, nós tivemos muitos avanços e recuos. E o Nirei teve marcado duas ou três vezes, e depois teve que ser adiado, ou porque as fronteiras não estavam abertas, foram algumas situações. Então, sempre que havia um recuo, nós, era Octanas, e então fizemos aqui uma brincadeira com o nome, começámos a achar a piada e ficou... Mas, se olharmos para o carro, facilmente percebemos que houve muito trabalho envolvido. Até porque... O carro inicialmente ia para a sucata. A partir daí, começou o trabalho de restauro do Peugeot 205, um modelo que se tornou famoso nas especiais do Mundial de Rallys. Tivemos que pintar o carro, tivemos que fazer-lhe upgrades a nível de suspensão, e são alguns requisitos que aconselham para fazer a jornada. E depois foi tempo de começar a introduzir melhorias. O motor é original, mas tem uma ventoinha extra, para além de um segundo filtro, para proteger a mecânica e de melhorias na parte elétrica. Acrescentaram iluminação noturna e um apoio no tejadilho, para carregar mais bagagem e combustível extra. Levantaram o carro, para passar melhor pelos terrenos acidentados. E acrescentaram um compartimento na mala, para facilitar a organização dos bens a entregar, das ferramentas, da tenda, sacos-cama e muito mais. Há vários desafios adicionais, para além do terreno difícil, entre pedras e dunas. Uma das etapas é maratona, que significa que decorre durante dois dias, e não há acampamento. Cada um para onde decidir que é melhor para si. Há também uma etapa noturna, que decorre mais ao estilo de orientação, com as equipas a ter de picar o ponto em vários locais. E há uma etapa onde atravessam a cordilheira do Atlas, chegando a altitudes de 2 mil metros. Em todas elas, é importante a navegação, que será feita através de um mapa, de uma bússola e do roadbook, que vão receber sempre na noite anterior. Nada mais. É roadbook e bússola, igual às primeiras versões do Dakar, não temos acesso a GPS, não funciona. Claro que... Há sempre aqui algum receio, porque é a primeira vez que vamos navegar desta forma. E pelo que nos disseram, basta um dos passos nós desviarmos um bocadinho a rota, e se não nos apercebermos que desviámos, só 10 passos à frente, ou 5 passos à frente, é que notámos, e aí o desvio já é enorme. E para se ajudarem, vão circular quase em caravana, ajudando a eliminar os erros uns dos outros, na importante navegação. Essencialmente, nós também, o que nos fez a partir de... gostar deste projeto, logo desde o início, é precisamente o facto de nós podermos entregar em mãos aquilo que andamos a recolher. E não recolheram poucas coisas. Tanto que ainda perguntaram à organização se podiam levar o que não cabe no carro, num atrelado. Mas a organização não deixou. No meio de tudo, levam brinquedos e material escolar, roupa e material para alguns pequenos centros. Isto porque foram estas as necessidades levantadas pela organização nas aldeias de Carrandu e Guhramá, onde os bens vão ser deixados nesta edição do Unirei. São as tais coisas que, se forem para lá por encomenda, chegam lá com um custo alto, e que nós já que vamos lá passar, podemos levar. Claro, dentro do limite de espaço que temos, mas vamos tentar levar o máximo possível. E já nos juntámos vários carros também conhecidos para conseguirmos distribuir o melhor possível material, rentabilizar ao máximo espaço que temos disponível. Com as viagens de ida e volta entre Braga e o ferry para Tanjar, o Alexandre e o Miguel vão percorrer cerca de 4 mil quilómetros no velhinho Peugeot, revezando-se ao volante para evitar o cansaço. Acabámos por pôr aqui a outra componente da Unirei, também há prova que é o espírito de equipa e o espírito de entreajuda que acaba por haver sempre entre os carros. E que também é um dos fatores que nos fez gostar do projeto, foi ver esse espírito. Todo esse ambiente é o que também procuramos em termos de realização pessoal, em termos de viver a aventura na parte solidária. E aí E aí